Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Guia do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, BDA, seu canal de cabanetes classe A, mas como vocês estão olhando em volta, nós não estamos no ambiente da oficina, no ambiente controlado da oficina Águia 4x4 moçada, não, nós estamos no teste RTC, relatório técnico de campo moçada, pelo barulho da cabanete vocês já perceberam qual é? Já perceberam qual é? Hã? Isso mesmo moçada, caminhonete do José a modelo garboso do José, porque garbosa... Então garbosa... Só tem uma, moçada, muito bem, está montada a caminhonete do José, estou aqui andando com ela agora, certo? Beleza, olha o ambiente que eu estou moçada Netão do céu, onde você está Netão? Moçada, eu estou no... Na cascalheira moçada, porque que você veio aqui Netão? Eu vim testar a tração da caminhonete moçada, e nada como o ambiente fora de estrada para a gente testar a tração, certo? Olha lá, a máquina trabalhando, entendeu? Nada como o ambiente off-road para a gente testar a tração da caminhonete Eu vou até descer rápido moçada, porque o caminhão que vem de lá para cá vem embalado, você não pode atrapalhar o caminhão não A máquina estava trabalhando, não sei se tem um caminhão aqui, vamos olhar O cumpade que mexe com a terraplanagem, entende isso aí moçada, dá uma olhada Não tem nenhum caminhão agora na grota aqui moçada Olha aí moçada, um ambiente off-road, está vendo? E esse lado aqui, está bem batido a terra, está vendo? Talco, e aqui está menos batido, então eu vou virar para cá, vou virar à direita, está vendo? A estrada à direita, faz tempo de um transito aqui Desse lado aqui, está bem transitado, então eu vou virar para cá moçada Para não atrapalhar o andamento da cascalheira aí Do pessoal tirando o terra e essas coisas aqui Olha moçada, está vendo a caminhonete do José? Nesse ambiente off-road total aqui Vamos fazer o que agora moçada? Testar a tração, é isso aí, beleza? Aí deixa eu dar uma explicação moçada Antes que o Zé Frisinho fale assim Netão, cadê o cinto netão? Moçada, eu não coloquei o cinto Eu estava com o cinto até agora Eu não coloquei o cinto porque eu vou descer Para ligar as rodas livres, beleza? E aí a gente volta a falar sobre isso Volta não, então por isso está sem a tração, o cinto E eu não estou no trânsito da cidade, tranquilo moçada? É um movimento friamente calculado Eu estar sem cinto aqui agora, beleza? Vamos lá Moçada, nessa caminhonete aqui do José O funcionamento de tração é o mesmo da caminhonete que eu falei da Triton Lembra? Aquele vídeo aqui Muito bem Assim moçada, só que essa aqui é a verdadeira raiz 4x4 raiz Tem roda livre manual Você precisa descer da caminhonete e ir lá ligar a roda livre Então vamos lá fazer isso agora Vamos lá Ó moçada, está aqui o ambiente, certo? E aqui está a roda livre de 2x6 Aí, eles estão andando no free Ó, free Quando você coloca no 4x4, moçada Você vira para o lock, ó Beleza? No lock Vamos do outro lado lá também, moçada Aqui, ó Está no free 4x4 Você vira para o lock Beleza? No lock Netão, por que a caminhonete do José é tão molinha? Isso aí é dura, tem que usar o alicate Moçada, acabamos de fazer revisão, né moçada? Então é isso aí Olha lá o maquinista lá Aí moçada, maquinista não, né? Operador Muito bem, moçada Agora É o seguinte Você ligou a roda livre, certo? Com a roda livre acionada Você vem aqui na alavanca da Hilux, moçada Vamos olhar a alavanca Olha ela aqui A alavanca da tração Ó H2 H4 N e L4, certo? Então na Hilux, moçada Na Hilux da Triton Você tinha que puxar para frente Na Hilux você puxa para trás Desengata Falando em desengatar, moçada Lembra a folga que tinha nessa alavanca do José? Olha como é que está essa alavanca agora, moçada Olha só Ó Ó Ó Ó Ó Ó Moçada Eu tentei agora, hein Trocar Ó, vamos lá Vou trocar O dedo escorrega Vamos trocar a marcha com o dedo, ó Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Calma lá Olha lá Moçada, o velho do José desligou Porque ela tem aquele segredo Da porta E da partida E eu Abri a porta E não apertei o segredo Vou apertar agora, certo? Então tá, moçada Muito bem Desengatemos E aqui está a alavanca da tração, ó H2 H4 Neutro E L Moçada, vocês acreditam que um dia Chegou uma caminhonete no guincho Que o dono falou pra mim Que ela não engatava mais nada E a alavanca estava no N Pois é, o cara colocou no N E falou Ó, o câmbio quebrou Não engata nada Falei Como assim? Como é que quebrou o câmbio? Falou Não, eu estava dando a tração E não engatou mais Eu falei Já sei o que que é Dito e feito Estava no N, ó Voltando no N O carro não anda Vou mostrar pra vocês daqui a pouco Beleza? Então, moçada Vamos agora dar partida Certo? Vamos lá Vamos dar partida Ó, deixa eu ligar o farol pra vocês Verem sem farol Olha aí, sem farol, ó Moçada, depois que eu 14 quilômetros Já andei com a do José Claro, comecei o teste agora, moçada Ainda vai Ter mais teste ainda Beleza? Eu vou dar partida aqui Muito bem, moçada Já dei a partida agora Dando a câmera de o José Beleza? Muito bem Então, moçada Agora, olha só A gente precisa o que? Ligar a tração dela Então você puxa Pra trás, ó H2 Você puxa pra trás, só Ó H4 Olha lá Luz do painel acesa Consegue ver a luz do painel aí? Deixa eu desligar o farol Moçada Agora com esse celular novo, ó Olha aí 4WD, certo? Essa luz aí, moçada Olha lá Beleza? Vou desligar pra vocês verem A alavanca aqui, ó Ó Ligou Beleza? Aí agora Está 4x4 Normal Então a gente coloca a primeira Solta o cabo de frente de mão E, ó E anda com o carro, moçada Está 4x4, certo? Quando chegar na frente da oficina Eu vou finalizar o vídeo lá E vou mostrar pra vocês A tração funcionando Olha como eu falo pra vocês O funcionamento fica normal, moçada, ó O carro está 20, 10 por hora ali, ó Está normal 20 por hora Chegamos aqui no muro, moçada Vamos ver aqui O que dá pra nós fazer aqui Aqui não tem saída agora Vamos ter que manobrar e voltar Beleza? Então é isso aí Netão, pode manobrar 4x4? Falei, moçada Se for preciso, pode Vou até manobrar pra vocês verem, ó Pessoal sempre me pergunta Mas quando o carro está 4x4, ó Olha a sensação Você percebe que o carro fica Ó, você diga aqui, ó Ó Está vendo? A caminhonete sobe, ó Vou mostrar pra vocês uma coisa aqui, moçada Deixa eu mostrar pra vocês ali Aquele morro ali de terra ali Deixa eu conferir se não pega no para-choque Vamos lá ver Espera lá Vamos conferir se não pega no para-choque Não, não pega Tá, moçada? Vamos lá Vamos Vou desligar a tração Tá vendo? Mesmo com a roda livre acionada Você pode desligar a tração aqui, ó Você desliga a desengata, certo? Desnebriagem Ó, moçada Com a tração ligada Eu vou tentar subir o morro, hein? Vamos lá Com a tração ligada Com a tração desligada, aliás Vou tentar subir o morro Pra desligar Vou abrir a porta Vamos lá Ó A caminhonete patina não vai, tá vendo? Muito bem Olha lá O que que fez? Agora vamos ligar a tração, moçada Com a tração ligada, ó Ela vai querer subir o morro Quer ver? Vamos lá Ó Vamos lá de novo na frente, moçada Aqui eu vou mostrar pra vocês uma coisa O problema tá naquela No frontal Pra enfrentar A frente Esse frontal aqui, ó Esse frontal Pra bater lá Ele bate lá, tá vendo? Aí ele enfica lá Mas aí a caminhonete não sobe Se não fosse ele Ela parava lá em cima Beleza? Ó Patinou a A traseira aqui Patinou a dianteira ali, ó Vocês viram que 4x2 subiu só até aqui? Muito bem Vamos lá agora Apertar o segredo Se não, desliga Ligação recebida Gravação interrompida Muito bem, moçada Vocês viram aí A caminhonete Usando a tração, certo? Muito bem Agora eu vou fazer Uma manobra aqui pra voltar Com ela 4x4, ó 4WD Dá pra fazer, né? Então dá Você pode fazer, ó Mas aqui eu tô sentindo a caminhonete Travando Vamos supor que aqui fosse um lamão Que tinha que ser Fazer a manobra, certo? Então o que acontece? Você precisa usar a tração? Dá pra usar Inclusive eu quero até usar a tração Virando, moçada Porque eu quero testar o sistema Que a gente fez, né? O serviço Então, ó Beleza, viu? Retornou Tô traçado, moçada Fazendo esse Fazendo esse Esse vídeo traçado Agora Nós vamos fazer o que? Nós vamos engatar A redução Desengata Manda pra lá Ó o tanto que vai pra lá, ó Manda pro lado do carona Moçada Desligou Por causa que eu não apertei o segredo novamente Moçada Toda vez que sai do carro Precisa apertar o segredo Vamos lá Muito bem, moçada Agora Vejam só Aqui, ó Vou ligar a tração Traçado Vou colocar no N, ó Você manda pra lá E deixa no meio, ó No N Você encaixa a primeira, ó O carro não anda, ó Segunda Ó Terceira Quarta Quinta Viu? Não anda, ó O carro não anda Então tá tudo funcionando Beleza Deixa eu ficar na lenta agora E vamos engatar A redução, moçada Olha só Agora tá reduzida, moçada Dá uma olhada No ponteiro Só um momento Aí Dá uma olhada no ponteiro De velocidade E no de Velocidade E rotação Do motor Você vê a diferença Olha como o carro Fica bruto, ó Olha lá, moçada Já tá em dois mil giro, ó Ó Dois mil giro Olha lá, moçada O carro já tá com Três mil giro Vamos lá Tô virando aqui, ó Fazendo a curva Ó Ó Chegando três mil giro E agora começa a subir O ponteiro, ó Viu lá? Ó Perto do três mil giro E nem chegou no vinte por hora Tá vendo aí? Beleza Vamos subir lá em cima Agora, lá Ó, moçada Você troca de marcha Então tá reduzido, ó Tá vendo? Você pode trocar de marcha Você faz tudo o câmbio Que eu tô reduzindo, ó Mas não passa dias por hora Beleza? Então, muito bem Vamos agora ali Ó, tá vindo um caminhão lá, ó Ó, um caminhão caçamba Vindo lá em cima Pra carregar ali Deixa eu sair de lado Aqui, moçada Como eu já fui caminhoneiro Eu sei que caminhão Não pode vender em bala, moçada Então, vamos Ó lá, ó Caminhão lá Passa por ali, ó Então, moçada Agora Vai a hora Pra desligar A tração, moçada Vai a hora Pra desligar Olha o caminhão Acho bonito Esse serviço de terraplanagem, moçada Acho bonito Muito bem, moçada Agora chegou a hora Desligar a tração Vamos lá Você coloca a primeira Segunda Beleza? Desengata Puxa pro N Beleza, ó N se engata A marcha não anda, ó Tá vendo, ó? Ó, tira o pé da embreagem, ó O carro não anda Certo? Puxa pra cá Pra mais pra trás Que pro AK4 Coloca pro lado aqui, ó Desengata E põe pra frente Olha lá Apagou a luz, ó Dá uma olhada Olha lá Luz acesa Luz apagada Engata a primeira Engata a primeira não Lembra da manha? Engata uma ré Aí vai desligar Todas as Os acoplamentos Do câmbio E vai Ficar livre Não se esqueça De um detalhe, moçada Desligar A roda livre Após a autorização Da tração Porque no asfalto Pode dar vibração No carro Eu já peguei Que a manete com vibração Era uma roda livre Semi É Semi Destravada O gente destravou ela Mas ela não Voltou tudo Aí você vem aqui, ó Free Do outro lado Free Engata uma ré Novamente Engata uma ré Lembre-se Engate ré Afastado Do Do Afastado Do obstáculo Que você Atravessou E assim, moçada Tá pronto A ligar A O uso da tração Deixa eu apertar o segredo Beleza Lembram do velocímetro? Como é que estava Antes Quando eu trouxe Doidão Olha lá Ele marcando Precisamente Mas faz o seguinte Quando a gente Fazer o teste De asfalto Eu mostro O velocíntio Beleza Moçada Do BDA Agora sim Moçada Agora sim Vou botar o cinto Que eu estou Voltando para a oficina Beleza Chegar na oficina Lá Eu vou mostrar Os pneus arrancando Eu estou sozinho Aqui Não tem como mostrar Fazer isso Chegar na oficina Eu mostro Os pneus arrancando Beleza Moçada Do BDA Então como vocês viram Aí A utilização Da tração As manhas São as mesmas Daquele vídeo Da Triton E essa do José Aqui Toda garbosa Todo modelo garboso É assim Ou melhor Toda caminhonete Que tem a roda livre Manual É assim Você tem que descer Ligado a livre Portanto Se você está vendo A poça d'água lá Você já deixa ligado A roda livre daqui Não vai esperar Entrar na roda Na poça d'água Ou o carro está lá Para você ir lá ligar A tração Vai que o pneu afunda Se o pneu afundar Como é que você vai ver A roda livre Então você já deixa A roda livre ligada E aí você Deixa a roda livre ligada Passa os obstáculos Depois desliga a roda livre O que não pode É você deixar A roda livre sempre Principalmente no asfalto Que pode dar vibração No carro Beleza moçada Por isso que já diz o nome Roda livre É para a roda Dianteira Quando não está usando 4x4 Rodar Livre Beleza Vamos para a oficina agora E antes né Vamos mostrar aqui Para o Zé Freelizinho Ó Vou colocar o cinto Tá Espera aí Você sabe Esse negócio de Youtube Essa vida de Youtube Não está fácil Tá Vou colocar o cinto E vocês acreditam em mim Né Beleza Bora lá moçada Daqui a pouco a gente se vê de novo Moçada Olha aqui o teste Nós temos aqui Um teste padrãozinho Facinho de fazer Se a atração Não está funcionando Molezinha Olha que dica Você para o carro Nesse exato momento Está todo desligado Roda livre E a alavanca do câmbio lá Certo Aí você manda Alguém arrancar Que no caso Ele é o milionário Nesta longa estrada da vida Se manda alguém arrancar E a roda de traseira Vai patinar e a dianteira não Vai Aí Perceberam moçada A roda traseira patinou E a dianteira não patinou Certo Para aí Aí Parada aí Agora moçada Eu vou fazer o que Eu vou ligar As rodas livres Novamente Vou ligar outra roda livre Netão Só funciona Com as duas rodas livres ligadas Moçada Senão não funciona Duas rodas livres ligadas Certo Agora eu vou até Me afastar um pouco Percebam As quatro rodas Irão patinar Vai milionário Ó As quatro rodas Vão patinar Viu Beleza Parou Ó Vou dar um close Na dianteira moçada Vai lá Milionário Arranca Arranca Ó a dianteira moçada Viu Patinou Traseira Olha lá Beleza moçada As quatro rodas patinaram Certo Aí pera aí milionário Agora moçada Vai desligar Não se esqueça Desliga a roda livre Desliga a outra roda livre E dá um ré E dá um ré Beleza moçada do BDA Moçada deixa eu dar uma palavra Para ficar claro Netão você já falou Para não fazer curva Quando está Reduzida E você fez algumas curvas Do José reduzidas Lá na cascalheira Moçada A semana do José Vai sair daqui Essa semana Se Deus quiser Vai para Campo Grande Vai para longe Certo Então eu preciso fazer Todos os testes Necessários Todos os testes E os testes Vai ser um pouco Mais vigorosos Do que um uso normal Aí depois que eu fazer Todos os testes moçada Aí eu vou levantar Novamente de elevador Ver o comportamento Das peças Lubrificar alguma coisa Enfim Dar algum ajuste Que precisa ser feito Aí eu farei Esse ajuste Certo O carro vindo aí Aí depois Eu falo José está pronto A caminhonete Beleza Esse moçada Foi o teste De tração E câmbio Câmbio e tração Agora Eu vou fazer O teste rodoviário Dela Beleza Vou pegar uma estrada Vou lá na Santa Carme E vou voltar com ela Beleza E assim Aproveitando Estou olhando aqui Moçada Se não É A rua Vou botar uma moto Agora aqui Estou meio da rua Moçada E assim Sabe o que eu estou pensando Moçada Vamos usar esse vídeo Como vídeo de sabadão Então Vamos agora Para As perguntas E respostas Do BDA Pergunte ao melhor Mecânico Netão Moçada do BDA Vamos começar Mas o pergunte ao mecânico Netão Moçada Mas antes Deixa eu fazer um desabafo com vocês Eu falei Com O Giovanni Lá da Paraíba Moçada Tem até uma foto Da caminheta dele Lá na aba comunidade O Railux Que aborda Modelo Garboso Branca Muito bem Ele estava comprando Um radiador Moçada Aí ele mandou Esse áudio Do radiador O problema Escuta O áudio Que ele mandou Relatando O problema Do radiador Vamos lá Escuta Betão Boa noite Sou fã Dos seus vídeos Tira uma dúvida Minha Eu estou com A Hilux 99 E essa Hilux Quando passa De 80 Sobe Muita Temperatura Que chega No vermelho Não tira essa dúvida Inclusive Ela já está Sem a válvula Temos tática Depois Moçada Eu mandei O seguinte Áudio Para ele Com a possível Solução Que é esse Áudio Que vocês estão Vindo agora Fala Giovanni Beleza Meu amigo Tamo junto Giovanni Tira o radiador Fora E manda Testar ele Tá com cara De ser radiador Entupido Isso aí Aí se tiver Tudo bem Com o radiador Aí pode ser Essa embreagem Viscosa Na frente Do radiador Aí né O magnético Da hélice Ou No mais Perigoso Seria Junta de cabeçote Ou cabeçote Trincado Mas Pelo que está falando Aí deve ser Radiador Entupido Manda tirar o radiador E invaretar ele Beleza Muito bem Aí moçada Ele me devolveu A seguinte Informação Meu amigo Betão Boa noite Boa noite Betão Estou Passando essa Mensagem para você Para agradecer Da dica que você Me deu Realmente O radiador Estava entupido O rapaz Desentupiu O radiador Feio o serviço Completo E rodei com ela Trezentos quilômetros A temperatura Nem sequer no meio Chega Obrigado Pela dica Aí meu amigo Boa sorte Aí viu É o meu amigo Netão Desculpa aí Terminei Confundindo Seu nome Amigo Desculpa aí É Netão Assim vocês viram Que eu consegui Ajudar o Giovanni Moçada Uma dica Aí moçada Por que eu estou Dizendo isso Vocês acreditam Que essa semana Alguém me pediu Ajuda Por uma dica Alguma coisa Eu dei uma dica Para a pessoa E essa pessoa Mexeu em algum lugar No Zeba E queimaram O módulo do carro O módulo da ABS Essa pessoa Me mandou Uma mensagem Que seria De empalpérios Moçada Falando Que queria Me responsabilizar Pelo dano Eu falei assim Poxa vida O cara me liga Pede a dica Eu dou a dica Leva no Zeba O Zeba Não sabe fazer o serviço Porque é minha E assim Eu vejo Algumas pessoas Que pedem uma dica Faz Dá algo errado E não quer sumir Quer que eu assuma Moçada Aí moçada Eu fico pensando Eu devo parar De dar essas dicas Alguém ligar Para mim Falar Se vira E vou continuar Porque moçada Nesses dois anos De canal Esse mês A gente faz dois anos Exatamente Esse mês Dois anos De partidores Da Águia 4x4 E Fomos as duas pessoas Que quiseram Arrumar essas confusões As duas pessoas Que queram Arrumar esse tipo De confusão A maioria A gente consegue ajudar E a maioria É grata Pela minha ajuda E eu quero ouvir Isso aí moçada Com ameaças De processo E coisas do tipo É um medíocre Uma pessoa medíocre Um cretino Escroto Escroto Um escroto Só que eu não vou Parar de ajudar Ninguém Por causa do escroto Né moçada Vamos focar No que é bom Se a gente acredita Nos nossos valores Então É justamente Nos momentos Que as forças Das trevas Se levantam Que nós temos Que mostrar Que acreditamos Nos nossos valores E enfrentar As forças Das trevas Mas é assim moçada Inclusive Essa pessoa Me pediu dica Pelo whatsapp Sem foto Do perfil Portanto moçada Se você não tiver Foto do perfil Eu sinto muito Mas não irei mais Responder Nenhum tipo De questionamento E se o whatsapp Não tiver foto De perfil Beleza E se a pessoa Não se apresentar Falar o nome Claro A pessoa pode inventar Pode colocar uma foto Qualquer Pode moçada Mas de qualquer maneira Algum Se a gente precisa Ter algum A gente vai conhecer Também A gente sabe Quando a foto É falsa Também A gente sabe Entendeu A gente no facebook Aí um monte de gente Me manda Solicitação de amizade Eu sei quando a foto É falsa Eu já excluo Na hora Beleza E é isso aí Então moçada Agora Depois dessa Desse desabafo Moçada O Zeba Querendo Armar uma obra Mim Vai quebrar a cara Aqui é a arueira Pica pau Quebra o bico Então moçada Vamos continuar Mas sabe Como eu sempre digo Moçada Eu dou um note Eu dou uma dica Eu tento ajudar Mas a palavra final É do seu mecânico Agora se você Tem o Zeba Como mecânico Troca de mecânico Simples assim Beleza Vamos começar agora As perguntas e respostas Do PDA Pergunte ao mecânico Netão O Ana Fred Moçada O Ana Fred Está agarrado Na orenha Maratonando os vídeos Nota 10 Do Frederico Ele falou assim Quanto a recomendação Do manual Na troca de aditivo Da Ralupe 2010 Página 6 6 Requisito de manutenção Substitua com 160 mil quilômetros E a seguir A cada 80 mil quilômetros Use somente O fluido de arrefecimento Do Toyota Super Long Life Coolant Consultei também O manual de 2019 Que eu tenho Em PDF E a recomendação É a mesma Página 508 Qual sua opinião Netão Aquele abraço Frederico Frederico A opinião É aquela Que a gente Falou na live Com vocês Certo Aquela Essa pergunta Está na live Do Juliano Da Master Circular Radiadores O manual Ainda está mandando trocar Tem manual Que fala Que não precisa trocar Mas 50 mil Qualquer fluido Da caminhonete Moçada Tirando o do motor Que esse sim Tem um desgaste acentuado Por isso que se troca Com 10 mil Os outros fluidos Direção Câmbio Arrefecimento Troca com 50 mil O de freio Moçada É para trocar Com 12 mil quilômetros Ou um ano de uso Mas ninguém Acho que ninguém Nem troca esse fluido E a gente Oferece a troca Para o cliente O cara fala Não, não Não, não troca não Beleza Mas Essa contradição Frederico É o seguinte É como Nos manuais Também Fala para não Trocar o óleo do câmbio E a gente sabe Que isso é um absurdo É um perigo Para a caminhonete Então O mesmo manual Que fala Não trocar o óleo do câmbio É ele que coloca Essa extensão alta Na quilometragem Mas eu digo para você Troque com 50 mil Beleza Você não faz mal Nenhum Se trocar o fluido Com 50 mil Nenhum Beleza E o Frederico Naquele vídeo da semana O polêmico vídeo da semana Falou assim Quase comprei uma Ranger Dessas Felizmente tive um péssimo Atendimento com o Sinara Ford em Resende Que atualmente nem existe mais Aquele abraço Frederico Pois é moçada Que eu mostrei essa semana Que eu mostrei essa semana O polêmico vídeo Da Ranger Com motor Fundido moçada Novamente A nova A nova Ranger 1819 Com motor ruim Aí moçada Inclusive Vocês vão ver que Essas são perguntas de hoje Vai ter muitas pessoas Contra e a favor Daquele vídeo que eu fiz Vamos falar sobre todas elas Beleza Frederico Foi um livramento Não ter comprado essa Ranger Barbomec Neto Boa noite Meu nome é Barbomec Sou mecânico da linha Leve E tenho uma S10 2.8 2013 Já limpeou o tanque Fiz a bomba de alta Remedi os bicos Troquei Troquei E troco os filtros Antecipadamente Mas Ela quando esquenta Oscila Como se estivesse falhando Um bico só Quando esquenta E perde aceleração Indicando o painel Potência reduzida Tendo Tenho há 5 anos E só tenho 80 mil km Por favor Me dê uma luz Desde já agradeço E te deixe de muita paz E luz Barbomec Do Rio de Janeiro Barbomec Eu não estou vendo o carro Certo Levando em consideração Ou sabe Daquilo que eu falei No começo do vídeo Eu vou dar uma dica Para Barbomec Aqui Barbomec Eu vou te dar uma dica Mas a responsabilidade É sua Beleza meu amigo Certamente que sim Mangueira de intercooler Tá furada Vai lá Tem um vídeo aqui Esse vídeo aqui Essa S10 aqui Me deu uma surra Procuro Vai lá Troca essa mangueira Nesse vídeo aí Pode trocar Olha se não tá furada Beleza Mangueira de intercooler Aí esquenta O furo do intercooler Abre e perde a pressão Beleza E dá essa 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 mesma luz aí Inclusive no vídeo Eu acho que eu mostro A luz acesa Beleza Barbomec Pode trocar aí Então se não for essa mangueira Aí você tem que Olha a EGR Olha a EGR Olha a EGR dela EGR ou mangueira de intercooler Eu tô sentado alguma coisa ali Na parte de admissão dela Beleza E a Carlos Dezessete Dezessete né Que o motor 3.2 Essa nova agora Vamos esperar Ver o que acontece Beleza E outra Carlos Isso aí Porque eu comecei o canal Em 2018 Antes disso Lá pelo ano 2015 e 16 Tinha Três rangers por semana Que o motor estourado Ou era mangueira de água Ou era bomba de óleo Ou turbina Que eu não tinha canal Naquela época Aí agora As caminhonetes Foram consertando O pessoal foi vendendo Enfim E aí Eu falo isso Por experiência Mas vamos Esse motor da Range Foi polêmico essa semana Vamos lá Eu vi de mais comentários Da semana Se você não assistiu Assista esse vídeo Daniel Orrida Pereira Por que os mecânicos E a oficina Dessa qualidade Ficam longe Daniel Vou te perguntar Por que os clientes Como você Que valoriza o nosso trabalho Moram longe Pois é Moçado Vocês acreditam Que até hoje Eu tenho que escutar Que é caro Que é isso Que é aquilo Moçado Poxa vida Fala pro cliente Por favor Assista o vídeo Assista esse vídeo Vê a nossa mão de obra Vê a nossa forma de trabalhar Vê os nossos protocolos A nossa limpeza Enfim Daniel Obrigadão Pela consideração Eu queria ter clientes Como vocês Aqui do meu lado Morando aqui O Dimas Godoy E o nosso Indiana Dimas Moçada Ele falou assim Netão Você está fazendo O vídeo Do alinhador Que ave é essa Na parede De um galo Carcaraça Vindolento Hoje você vai falar Da minha águia Da minha Do meu distintivo Agora Vai tirar onda Olha a foto Aí moçada Isso é o que Não Carcaraça É o Dimas É o ave Ave de rapinas Dimas Beleza moçada É isso aí Gilmar Gilmar 2G A Ford Só trocou Esse motor Devido A notoriedade Do seu canal Você foi muito profissional Quando botou Os problemas De série Da range Sem denegrir No modelo E nem a montadora O cliente ganhou Em dobro Levando o caminete Dele na águia 4x4 Beleza Gilmar Está vendo moçada O Gilmar Aqui Achou Que eu fui Profissional No vídeo Tentei ser O mais profissional Possível Moçada Claro A gente Nós temos Essa veia Moçada Digamos Nós temos Um traço De humor No nosso canal Proposital Inclusive Essa é minha Personalidade Igual eu falei Se vocês chegarem Aqui Vocês verão O cara Que vocês estão Vendo o vídeo Não tem nada Forçado Ou um personagem Criado Não sou eu mesmo Netão do BDA Eu E nós temos Esse caráter Tanto é que Vocês viram O Dimas Participa conosco Da atiração De onda Triton vs Hilux Certo E o Gilmar É profissional Tirando Esse nosso caráter Que uma hora Eu falei No vídeo Fordistas E agora E comecei O vídeo Com aquele drama Dos sons Esse drama Aqui Pois então Então Moçada Eu mostrei Um fato Contrafato Não há argumentos Uma caminhonete Bem cuidada Vamos chegar Que vai ter Um comentário Sobre Botando em xeque A conservação Da caminhonete Calma lá A manutenção Dela Vamos chegar lá Guerra 301 Neto Beleza Em relação A óleo Da caixa Manual E diferencial Você recomenda Usar O 75 Da 90 GL4 Do câmbio E 75 Da 90 GL5 Nos diferenciais Mas a Toyota Mas a Toyota Recomenda No manual Tanto GL4 Ou GL5 Serve para o câmbio E diferencial No meu caso Só encontrei O óleo 75 Da 90 GL5 Na minha cidade Posso usar no câmbio Ou no diferencial Não tem problema Tem problema Guerra Tem problema O manual Toyota Manda usar Quando o óleo Ele tanto é GL4 Ou GL5 Deixa eu mostrar Para você Aqui Vamos lá Olha aqui Vamos lá Moçada Do BDA Esse aqui É o Repsol 75 Da 90 Para diferencial Certo Ele é GL5 Olha aí GL5 Certo Esse aqui É o 75 Da 90 Repsol Para câmbio Ele é GL4 Como GL5 Mas Esse Óleo Aqui Moçada Ele tem Auditivo EP De sistema Pressão Esse aqui Já não tem Porque não necessita Por que? Porque esse EP O O que Proporciona A aditivação De sistema Pressão É o fósforo E o fósforo Agride metais amarelos Que é o caso Dos anéis Cronizados E algumas buchas Que tem no câmbio Portanto Moçada Não pode usar O GL5 No câmbio Não pode Guerra Você pode usar O GL5 Desde que ele seja GL4 E GL5 Se ele for Só GL5 Nesse caso Aqui É óleo De diferencial Beleza? Certeza absoluta O manual Da Toyota Com certeza Está se relacionando A um óleo Como esse aqui Que tanto é GL4 Como GL5 E não só O GL5 Já Tilson Chaves Netão Pode ser defeito Do motor Mas pode ser também Má fé Do mecânico Que fazia revisão Na Ford Pois aqui na minha cidade Existe um mecânico Que finge trocar peças Mas não troca Agora mesmo Adquiriu a Hilux Carimbada Tudo certinho Naturalizada Fazia um mês Que o antigo dono Tinha feito a revisão Foi olhar Para o filtro de ar Parecia estrada de chão Todo sujo E começou a dar Falta de potência Eram os filtros Que ele também Não tinha trocado Nessas concessionárias Existe muito mecânico Que a gente se dá bem Abraço Verdade Diz o Chaves Verdade Eu já estou também Concessionária amassada E sei A realidade lá dentro Eu sei E pode ser Pode ser O problema dessa Ranger aí Pode ter sido O Zé Bici De um mecânico Membro de concessionária Pode ser amassada Tudo pode acontecer Nenhuma possibilidade Pode ser descartada Nenhuma O que eu quero mostrar Para vocês É dado o histórico De problemas Nesse motor Continua o problema Você falou de uma Hilux A Hilux Não tem nenhum problema De motor Teve problema de pico Naquelas 2012 e 2013 Depois parou Essa Ranger Tem problema de motor Todo mundo sabe Isso é É domínio público Ranger tem problema de motor Juntou agora Esse problema aí Com a caminhonete Que fez todas as revisões Moçada Então Eu não sei o que fazer Mas Nenhuma possibilidade Deve ser descartada Beleza, Adilson João Matos Esse aqui é o rapaz Que está falando Da caminhonete Moçada Vamos lá ver Ele falou assim Betão 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 está aí Está com o Betão aí em China Está com o Betão aí Betão Está aí não Olha o China Não tem um Betão aqui não Quem é Betão É Netão Com N de Navio E N de Nazareno Jesus Cristo Nazareno Netão Netão meu amigo Com todo respeito A você e ao seu histórico Na oficina Opa, tamo junto Cara Mas acho que antes De fazer um vídeo de valor Devemos conhecer O histórico do veículo Das pessoas que dizem Esse veículo Saber qual a procedência Embora tenha feito As revisões Todos sabemos Do que se trata As revisões Em algumas situações Somente o proprietário Poder saber Uma vez que ele está No dia a dia Com o veículo Revisão não é garantia Que o veículo Não vai dar problema Tem um amigo Que comprou uma Toyota E com menos de 5 mil quilômetros Travou a direção E levou 60 Acho que dias Não tem nada aqui Para solucionar o problema Então não é só range Que dá problema Verdade Verdade Você falou uma grande verdade João Mato Só que Independente Se a revisão Foi feita Ou não foi feita Foi carimbado manual Não existe outra maneira De manter a concepção De um carro Do que as revisões Nas autorizadas Das marcas em questão Não existe Se a revisão Como você falou Você botou em xeque A revisão Você falou assim Todos sabemos Do que se trata As revisões E se todos sabemos Do que se trata As revisões Significa o que? Que não revisa nada Como eu disse O Jadilson Chaves Anteriormente a você Agora É isso que eu quis dizer Ficou meio dúbio Essa afirmação sua Se a gente duvidar Da concessionária Muda de concessionária Ah, eu só tenho Uma na minha cidade Beleza Leva o carro lá E acompanha a revisão Acompanha a revisão Pronto É o que tem que ser feito Nesse caso A caminheta que foi feita Todas as revisões Estourou o motor Não tem como A gente É Não tem como Outra maneira Cara É Argumentação Sua É meio argumentação De defender carro francês É De botar sempre A culpa no dono Vocês viram Essa semana mesmo Eu fiz propósito Inclusive De botar aquele vídeo Da Hilux Do Comoreio Que trocou Comoreio O óleo diesel Tudo cheio de terra Dentro O filtro entupido Chegou aqui Do Pará rodando Moçada Sabe com a Ford Ranger Chegaria aqui? Não chega Porque a gente chegou A Ford Ranger no guincho Com o filtro entupido Bem menos Que aquele Bem menos Bem menos Que aquele da Hilux Gente Eu sei O canal parece Fanboy de Toyota Sem bairrismos Sem passionalidade Eu estou falando Para vocês A realidade Do dia a dia Aqui nessa oficina Moçada Toyota Chega em situações Aqui precárias Estou gravando um vídeo De uma 2.5 Fazendo revisão Que vocês vão ver Também o filtro de combustível Dela no dia E estava rodando Então E esse tipo de situação Qualquer outra caminhonete Faria Que ela parasse Então Ô João Matos Eu concordo Você em termos Muito obrigado Pelo seu respeito Você foi muito bem educado Assim que eu gosto Está certinho Como diz A gente tem que tratar Sempre com respeito Do que são todas as pessoas Mas o problema Não está no carro não O proprietário atual Cuidadoso Fez as revisões Aqui comigo As duas últimas Fica tranquilo Usou óleo Repsol E O problema Estava no Motor Peso Eu acredito na turbina Eu acredito na turbina Beleza? Mas É E o outro Uma mulher Daquela maneira ali Ó O carro não é chipado O carro foi bem cuidado É de segundo dono Então Eu não sei o que fazer Se for assim O proprietário atual Cuidadoso Todo barulho que tinha no carro Ele trazia aqui Para olhar Todo barulho Que bom O que faremos então? Não sei Kinderman Olá Saberia me dizer Se tem como instalar Que esse motor 4M41 É para a Gera Sport 2010 Que está com o motor 6G74 Moçada Esse motor 6G74 Da Mitsubishi É motor Gasolina V6 É motor da linha V6 É gasolina Mitsubishi Kinderman Eu acho Eu acredito que não Cara Porque hoje em dia Com essa parte eletrônica O módulo é diferente Tempo de injeção é diferente Deve ser câmbio automático Essa caminhonete Vai ser tudo diferente Beleza? E mesmo que fosse possível Transplantar toda a parte eletrônica Do motor 4M41 Para essa pageira aí Documentalmente Seria impossível No Brasil Não se pode mais É Transformar caminhonete Que era gasolina Em diesel Não pode mais Beleza? Carros abaixo de mil quilos Não pode mais Trocar o combustível Então Você vai ter que Ou Trocar a caminhonete mesmo Por uma diesel Ou Enfim Não pode Não dá Beleza? Eu acho que a mão de obra É muito grande Você vai ter que pegar Toda uma mecânica E colocar na Na pageira A gasolina aí Mecânica com eletrônica Com tudo Lork Brawl Ele falou assim Bom é Toyota Nunca dá problema É perfeito em tudo Indestrutível e barata Feito por Deus Seus anjos Eu tive que colocar Né moçada O comentário desse Merece aparecer aqui Manuel Pereira Boa noite Netão O filtro de partícula W4 diz 2017 Tem sido um grande problema Para usuários Que rodam em trechos Predominante urbanos Predominantemente urbanos O que fazer Para minimizar Esse problema Manoel Pereira Cara Esse é um problema Né Um problema sério Você sabia que Esse filtro Não tem prisão De troca da Toyota É para usar A vida toda Absurdo Moçada A gente está no manual Viu Frederico Está no manual Não se troca esse filtro Manoel Pereira Primeira coisa Escolha sempre um posto Muito bom Para ficar abastecendo Troca o filtro De combustível De 5 mil km E mande trocar Esse filtro Aí Uns 100 150 mil Manoel Pereira Se ele estiver entupindo Dá uma limpada No tanque Vê se não está sujo No tanque Beleza Se começar a entupir Muito de combustível É sinal de tanque Sujo também Talvez O problema Não está no filtro Está no tanque Mas a Toyota fez E o acesso A esse filtro Moçada É difícil Tem que desmontar Tubagem É complicado Realmente Eu não entendi Qual foi a Toyota Nesse No quesito Esse filtro Aí No que ela entendeu Sobre esse filtro Aí Mas enfim O que está Para minimizar É isso aí Manoel Abastecendo Um posto Conceituado Trocar o filtro De combustível De 5 em 5 mil km E se preciso For Mandar ele para o tanque Beleza Oficina Jerônimo Moçada Mais uma dica Falou assim Boa dia Netão Boa dia Sei que a pergunta Não tem nada a ver Com a live Ok Manda bala Hylux 3.0 Diz Um KD Um KD 2011 Queimando A ECU Já testamos Resistência Resolamento Revisão Chicote Tudo aparentemente Ordem Netão Já pegou água Igual Ou algum colega Reparador Já estou sem rumo Diagnóstico Já peguei aqui Já E era curto Cara Era curto do chicote Era um curto Não tem a tampa de válvula Não tem aquela Parte do chicote Que passa ali Por trás Bem ali Tinha um curto Bem ali Dá uma olhada Aí Dá uma olhada E não tem o curso Não tem lá na turbina Não tem aquele Escote da turbina Que passa por ali Olha lá também Os cursos Estão sempre por ali Beleza Ranca o chicote Fora Já fez isso Ranca ele fora Joga ele no chão Limpa Varre um Quadrado No chão Joga ele no chão Senta do lado dele E olha fio por fio Claro Cobre a sua mão De óbvio fazer isso Comida com cliente Antes de cobra Beleza Mas Quem mais Seu É curto Em algum lugar Já peguei aqui E era Era curto No chicote mesmo Ramon de Castro Netão Eu moro fora do Brasil Estou querendo voltar Eu quero comprar Uma caminhonete Antes de ir Porque as Toyota São tão caras E eu tenho Uma caixa de ferramenta Que pesa 900 kg Mais ou menos A Toyota Aguenta esse peso? Boa pergunta Ramon Boa pergunta Por que a Hilux É tão cara? Por que a Heineken É tão cara? Por que a picanha É tão cara? Por que camarão É tão caro? Por que bacalhau É tão caro? Por que canetas Bombrã É tão caro? Por que iPhone É tão caro? Por que Macbook É tão caro? Essa é a questão Moçada A Toyota Cobra por aquilo Que ela entrega Moçada É qualidade De fato Caro Todos os que amanecem Hoje no Brasil As novas Passaram de 200 mil Reais As top de linha No quesito top de linha Todas as marcas Passaram de 200 mil reais É muito dinheiro Devo estar Eita nóis E assim Ramon Eu te falo o seguinte As caminhões que vocês já ouviram falando É Hilux Triton S10 A sua pergunta Ela aguenta 900 quilos Todas as caminhões Halux Triton S10 Ranja Maroc Nissan Enfim Todas É para mil quilos de carga Quer ver? Olha essa foto aqui De uma caminhonete de 2017 Que a gente fez de revisão Olha aí a tara dela Tá vendo? Tara É o peso do carro Lotação É a capacidade dele Tá vendo? E esse CMT Embaixo aí Tá vendo aí? CMT Capacidade máxima de tração Cinco mil e poucos quilos Pois é Capacidade máxima de tração Significa Que é o que essa caminhonete Pode puxar de trailer Reboque Carretinha Nesse caso aí 5.800 quilos A Hilux Tem de CMT Capacidade máxima de tração A da Garbosa Mostra, olha só para vocês verem A da Garbosa Não tinha CMT Mas olha aí Tara Lotação Lotação é o peso de carga Mil quilos também Assim como a Hilux 2017 Portanto Todas Aguentam mil quilos Beleza? Se a sua carga É mil quilos Você vai andar no limite Não sei se é interessante Você fazer uma carretinha Para puxar Aí você usava A caminharia Para outro espaço De alguma outra coisa Que mil quilos Vai andar no limite Mas aguenta sim A Hilux Todas tem a capacidade De mil quilos Beleza? Todas Renato Dias Tem uma Ranger 3.2 E sempre faço As manutenções de dia Ela está com 130 mil quilômetros 131 mil quilômetros E nunca tive problemas Pois todas as revisões E o cuidado São feitos Portanto Acredito que seja Como e a forma De cuidado E a manutenção Que faz a durabilidade Muito bem Renato Dias E realmente acontece isso Moçada Ele tem uma Sempre cuidou Está com 130 mil Renato Troca a bomba de óleo Se você não trocou Manda trocar E você me informa Se ela passar De 150 mil Informe-nos do canal Se ela passar De 150 mil Com a bomba original Para a gente ficar sabendo Beleza? Mas como eu falei Para vocês Antes do canal Moçada Toda semana Tinha três motores De Ranger aqui Toda semana Fora os que ligavam Estourou o motor Estourou o motor Troca Troca o motor Troca Hoje que começou A gente ter A gente ter Peças de reposição Mas a grande maioria Moçada Só tropeou no motor Beleza? Rodrigo Viana Só falta um letão Reconhecer que a Triton É a única caminete Que compara com o Hilux Eu reconheço isso Rodrigo Reconheço Cara Aqui ó E o Dimas Gustavo Silvino Nem Vlogs João DEL 200 Wesley Quem mais Moçada O Juliano Rosa Toda a galera Andréia Rosa A rádio patroa dele Toda a galera Da Mito Subicho Reconheço Aqui a caminete Tete a tete Com a Hilux Que chama Strington Único problema Da Strington Que não mantém O preço igual a Hilux Moçada Verdade E outra Além de manter o preço Os plásticos por dentro Bate tudo Coisa que Hilux não faz Beleza moçada E ele fala assim Netão Um abraço De todos os Stringtonzes Daqui de Serra Espírito Santo Beleza Rodrigão Para você e todos os Stringtonzeiros Do Espírito Santo Aquele abraço Aqui do BDA 4.4 Tony Angelim do Rosário Netão Mas se entrar o óleo Do compressor No interior do motor Porque ele não dispara Tony Angelim Verdade Pode disparar Pode acontecer de disparar Como esses motores eletrônicos Têm Alguns recursos Modos de segurança Talvez isso evitou Que esse motor Em questão dessa anje Tenha disparado Certo Como a gente falou Moçada A nossa teoria Aqui na oficina Sem ter desmontado o motor Para fazer uma perícia Qual é? Qual foi? A turbina estourou Certo? A turbina estourou Passou o óleo Para o escapamento Passou o óleo Para a dimissão Esse óleo da dimissão Entrou no motor Como a turbina estourou Para os dois lados Talvez Jogou o óleo Para fora também Não tanto só para a dimissão Por isso não disparou Jogou Estourou a turbina Entrou na dimissão Da dimissão Deu um calcidáculo Porque boa anéis Fez todo aquele piseiro Que vocês viram aí E a camionete estourou tudo A nossa teoria É que tudo começou Com a turbina E Boa pergunta Talvez não disparou Pelos recursos eletrônicos De medida de segurança Que o motor tem Beleza? Vicente Raimundo Santos Neto Meu xaraí moçada Netão É possível adaptar um turbo Numa Hilux 4 4C DL BX 23 2004 89 cavalos 3.0 aspirada Você recomenda? O custo benefício é positivo? Não Não põe não Vicente Não põe não Não põe Você vai estragar o motor Vai fundir o motor Se eu colocar Colocar a turbina No motor novo Lá na hora Que a gente instalava Lá na concessionária É uma coisa Agora depois de velho Não Não aconselho não Mantenha sua garbozinha Originalzinha Beleza? A não ser que você Certifique o motor Lembra da live com o Juliano? Do radiadores? Matricula radiadores? Pois é Lembra o que ele falou? Se a saúde do motor Tiver boa Ok Coloca turbo e tercúleo Agora se não Se você colocar Vai O motor vai fundir Não tem Não tem jeito E o seu motor Tá cansado Que nem a garbozona 300 mil quilômetros Beleza? Ah moçada Fala nisso 300 mil quilômetros Começou a revisão 300 mil da garboza Moçada Então Vamos agarrar na orelha Aí Daqui a pouco Vai ter vinte garboza Em breve E o Vicente Continuou falando Netão Tem como você disponibilizar O contato de fornecedores De peças Para Hilux Anterior a 2005 Vicente Você fala da onde? Não sei qual você está falando Qualquer outra peça Tem peça de caminhonete Da Hilux Qualquer uma Bom Qualquer uma Na minha cidade Tem muita caminhonete Fora do Brasil A gente não sabe Cada comércio Tem suas características Mas de qualquer maneira Na concessionária Peças para caminhonete Acima de 2005 Estava com vinte por cento De desconto Dá uma ligada Na concessionária da sua cidade E vê lá Se não compensa Comprar o original Beleza? Que a qualidade É insuperável Vinícius Pereira Netão O que essas barras soltas Causavam da band Ficava com folga No volante A minha band Está com uma folga Muito grande E no asfalto Cada hora Ela vai para o lado Ainda nem o mecânico Achou o defeito Vinícius Primeira coisa Você fez o munhão Para sua bandeirantes Certo? Assiste esse vídeo aqui Munhão de bandeirantes E manda fazer esse serviço Isso aí eu estou achando Que é Eu tenho quase certeza Que é os rolamentos Do munhão Que está todo estourado Do seu carro Segundo Quando o munhão estiver pronto Manda alinhar Depois que alinhar Você manda travar a barra Como eu fiz no vídeo Beleza? Por que? Com o carro alinhado O pneu faz assim Você está andando aqui A oitenta por hora Faz bem assim Parece balanceamento Mas não É aquela barra solta lá Beleza? Então pode fazer Que eu aprendi isso Na concessionária Aprendi isso Na concessionária Beleza? Então pode mandar fazer Mas depois que você Fizer o munhão Faz o munhão Do seu caminete Eu tenho quase certeza Que o rolamento do munhão O senhor está estourado Se tiver Você manda um feedback Para nós depois Moçada E para terminarmos A sessão perguntas De hoje Will Foma Parabéns pelo material Muito interessante Mas turbina É um item Muito importante E delicado Do sistema E ninguém Dá a devida atenção A ela Tanto na partida A frio Quanto vai desligar O motor Pessoal Dá a partida E nem espera Lubrificar E já vai dando pressão E depois Com a turbina Extremamente quente Vai desligar o motor Aí falta A lubrificação Do conjunto notativo E não tem Tecnologia de óleo Ou de peça Que aguente isso Sugestão É fazer um vídeo Ensinando a galera Usar o veículo Corretamente Para não prejudicar A turbina Sugestão anotada Muito boa sugestão Inclusive No para-brisa Das Hilux Turbo 3 modelos Turbo E SW4 Tem lá um adesivo Moçada Escrito Forma de utilização Do motor Basicamente Está escrito assim Após longas viagens Não desligo o motor Instantaneamente É o que está escrito lá E as formas De desligar o motor Verdade Moçada Não só motores turbo Qualquer motor Você quer ter motor Por muito tempo Moçada Na sua vida Quer que seu carro Nunca tenha problema De motor Dentre outros cuidados Que são necessários Como troca de óleo Oficina Combustível Bom e tudo isso Moçada Sem dúvida alguma É a hora de desligar E desligar o motor Nunca desliga o motor E saia com ele Nem nunca Pare o carro Já desliga o motor Nas duas situações Com turbo ou não Com turbina Ainda mais importante Mas com turbo ou não Vai sair com o carro Dá a partida Deixa ali Cinco minutos Ele funcionando Deixa a temperatura Não precisa chegar no meio Na temperatura de trabalho Deixa o motor Dar uma aquecidinha Você vai ver ali Ele vai começar A aquecer o ponteiro Deixa dar uma aquecidinha Aí você sai Cinco minutinhos Cinco minutinhos Pega da partida Vai olhar as notícias do dia Ali cinco minutos Olhando as notícias do dia Pronto Beleza E na hora de desligar Principalmente Se o carro for turbo Se o carro for turbo Aí sim Aí é necessário mesmo Depois você andar Principalmente viagem Moçada Se você fizer uma viagem Com o carro Fazer uma viagem Para lá e para cá Rapaz Você precisa Deixar o motor Funcionando Uns cinco minutos Também Deixa Para os gases Que estão no interior Da turbina Ali Tudo Sejam expedidos A turbina Ela Ela equaliza A lubrificação Para desligar E tudo Beleza Assiste esse vídeo Aqui O carro Que não gostava De sorvete Assiste esse vídeo Interessante Aí moçada Assiste aí Essa história Que eu contei Para você ver O que que tinha Problema naquele carro Por causa do que Partida Gases Não expelidos Na câmara de emissão Beleza moçada E desta maneira Nós encerramos Mais um BDA O seu canal De caminete Que ela seava Sabe Moçada Nós estamos com Problema sério De renderização De vídeos Sério isso Sério isso Moçada Como eu falei Para vocês Eu comprei O programa Original Renderiza Não chega até o final Muito bem Como ele pesa muito É pesado A nossa placa de vídeo Nosso computador Tudo não está aguentando Comprei um notebook Novo vai chegar Nos 20 dias Para chegar Certo Esse vídeo Iria ao ar Sábado dia 10 Do 10 De outubro Se ele não renderizar Eu farei Uma live No sábado à noite Ou na sexta-feira À noite Não sei E vou falar O que aconteceu Aí vou deixar Esse vídeo pronto Lá o projeto dele pronto Para quando chegar O notebook Tentar renderizar E colocar ele ao ar Num domingo de manhã Beleza moçada Portanto Se eu não conseguir Produzir mais vídeos Até que chegue O notebook novo Eu vou fazer live Toda semana Beleza Duas lives por semana Vamos ver Já estamos fazendo live Toda semana Vamos fazer duas Ou três lives Por semana Sei lá Terça Quinta Sábado Enfim Vamos fazer live Para não ficar sem BDA Beleza Então Moçada Tamo junto aí E não perca Se esse vídeo For ao ar Terça-feira Que vem Próxima terça-feira Dia 13 do 10 Live com o Alan Diego Da DS Componentes Que faz Sensores moçada Inclusive o Vieira Mandou até uma Uma foto hoje Perguntando Da Hoje ou ontem O Vieira Mandou a foto Do sensor da DS Se podia usar Pode usar Peça de qualidade Moçada Vou fazer uma live Com ele E aí moçada Tirem todas As suas dúvidas Com ele Sobre os sensores Que a DS Está fornecendo Para a linha Toyota De caminhonete Enfim Vou falar para ele Pedir para a gente Fabricar alguns Alguns sensor Para L200 Que só tem em China Então você sabe Que Made in China China Ninguém merece Moçada Made in China Ninguém merece Tem coisa boa na China Tem moçada Mas a grande maioria Infelizmente A gente conhece A qualidade Beleza moçada Então é isso aí Sem mais delongas Final de semana Chegando Espero realmente Que esse vídeo Consiga renderizar Se ele tiver ao ar No sábado de manhã Moçada Beleza Deu tudo certo E Vocês estão vendo No sábado de manhã Se não for o sábado de manhã Se não for um outro dia Qualquer É porque o notebook Não conseguiu renderizar E eu tive que esperar Chegar o novo Para fazer Colocar ele no ar Beleza Aí ele irá ao ar A um domingo de manhã De qualquer forma Sábado ou domingo Passe com a sua família Beleza Essa aqui é a recomendação Do Netão Do BDA 4x4 E assim nós encerramos Mais um campo de pergunte Ao mecânico Para o Netão Ah E antes de encerrar Claro moçada Não podemos A tradição A tradição Encerramento Dos vídeos Do BDA A mensagem Das gêmeas Gente Eu tenho uma notícia Muito legal O canal Descobre Mais de 15 mil Iscritos Cada vez que passa Vai entrando Mais gente Mais inscritos Está bombando Então não esquece De dar o celular Se inscrever no canal E tocar o sininho Das notificações Beijo O coração O coração Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito Por você Respeito Por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Le abraço E aqui Le abraço Toma um café E aí